Boa noite, eu sou Luciana Pesce, aqui da Solazer Piscinas, estou ao vivo agora para fazermos uma live, tá bom? Uma live de perguntas e respostas, onde eu vou responder as suas perguntas. Boa noite, boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos na nossa live. E assim que vocês forem entrando, eu gostaria de saber de que região, de que cidade vocês são, tá bom? Quem puder ir falando, eu agradeço. Sejam bem-vindos, Vladimir Castro, José Oliveira. Boa noite a todos, eu sou Luciana Pesce, sou da Solazer Piscinas. Por favor, vai escrevendo para mim de que cidade vocês são, tá? Nós da Solazer somos de Atibaia, São Paulo, é uma cidade no interior de São Paulo, bem próximo a São Paulo. Olha aqui, ó, Águas de Santa Bárbara, São Paulo Sacomã. E a nossa cidade é 50 quilômetros da capital. José de Itupeva. Boa noite, Danilo, boa noite a todos. Boa noite, Marli, tudo bem? A Vivian é de São Paulo. Boa noite, Cláudio Santos. A Dânia de Americana, São Paulo. A Márcia é de Bairueri, Cláudio de Hortolândia, o Arthur de Boituva. O Danilo é de Santo André. Boa noite a todos. Você passou aqui na frente hoje, Danilo, da Solazer, na Fernão Dias, né? Bem na beira da pista. Fernão Dias, quilômetro 45. A Valéria é de Piracicaba. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. E já já a gente começa, tá bom? Eu queria pedir pra vocês compartilharem essa live. Se tiver alguém que você crê que gostaria de assistir, é só vocês ali no cantinho direito. Tem um aviãozinho. Vocês clicam no aviãozinho e mandam a live inbox pra alguém, tá bom? Dá certinho ali. Pode enviar. E nessa live aqui, eu vou responder as perguntas de vocês pelo pontinho de interrogação, tá bom? Se você tiver uma pergunta, você já vai enviando que já já vou começar a responder. Fica também no lado direito. A do meio é um ponto de interrogação. Então, você clica ali, já vai abrir um campo pra você preencher com a sua pergunta. Aí depois eu compartilho ela e respondo, tá bom? Dessa maneira eu consigo responder bem organizado as perguntas, porque pelo feed é difícil. Agora nós vamos ter duas... Boa noite, Cauã. Nós estamos com duas pessoas, tá? Nos auxiliando aí nas respostas do feed. Porque às vezes a pessoa entra na live depois que ela começou, não sabe que tem que mandar a pergunta ali pelo ponto de interrogação. Então, o Cauã, que é o engenheiro da empresa, vai estar respondendo também. E o Felipe, que é o nosso assistente de marketing pelo arroba só lazer responde, tá bom? Vamos ter duas pessoas aí nos auxiliando nas respostas do feed. Então, se você tiver uma pergunta, você já pode me mandar. Canto direito, embaixo ali. A do meio é um ponto de interrogação. Você clica no ponto de interrogação e me manda a sua pergunta, tá bom? Ainda não há perguntas. Eu vou esperar chegar pra poder começar a responder, tá bom? Boa noite a todos. Edis Piscina. Olha que nome diferente. Nunca tinha ouvido falar. Alessandra, boa noite. O Júlio, o Vitor, o Engenheiro Bruno, boa noite. Boa noite a todos, tá bom? Pra quem tá chegando agora, eu tô falando o seguinte, que eu vou responder as perguntas de vocês pelo pontinho de interrogação que está embaixo, na direita, no meio aqui, ó, o pontinho de interrogação. Vocês podem mandar pergunta ali. O Tony tá na França, Tony? Olha que legal. Que cidade que você está aí? Ó, o Caramelo Garrido. Tá na Espanha. Boa noite para a Espanha, para a França. Aí deve ser bem tarde, né? Já deve ser perto de meia-noite. Boa noite, seu Walter Carneiro, do Puri Walter. Tudo bem? Obrigada. Já tem umas perguntas aqui, eu vou começar a responder, tá bom? Vamos lá. A Vivian Soares, tenho planos de fazer uma piscina, pra ficar pronta em dezembro, quando eu teria que começar. É assim, Vivian, após a piscina iniciada, nós precisamos de 60 dias, tá? Mais ou menos 30 dias para construir, pode até ser mais rápido, dependendo da facilidade do canteiro de obras, da escavação, se a escavação já estiver pronta. Mas aí, entre 20 e 30 dias para construir, mais 30 para a produção do bolsão, do revestimento em vinil. Então, seriam 60 dias. Agora, vai depender muito do prazo de início de obras. Hoje, por exemplo, nós estamos com 40 dias para iniciar uma obra. Então, 40 dias vai dar ali mais ou menos no, vamos dizer que seja finalzinho de agosto. Então, setembro, outubro, comecinho de novembro, a piscina está pronta. Isso hoje, agora em julho. Então, assim, o ideal seria se planejar para rapidamente você adquirir para não atrasar os seus planos, porque sempre, após a piscina, sempre tem alguma coisinha em volta, grama ou acabamento. Então, já está na hora de você adquirir a sua piscina para ela ficar pronta em dezembro, tá bom? E, assim, nós estamos numa época do ano muito favorável, né? Onde não chove. Dependendo da época, a partir de setembro, tem ano que, eu vou te contar, tem ano que chove demais. É igual frio, né? O ano passado não tivemos frio aqui em São Paulo. Esse ano já está bastante frio. O ano passado também não tivemos muita chuva. Só em dezembro que choveu um pouquinho. Sim, mas não tivemos muita chuva, mas tem ano que, a partir de setembro, chove demais e atrapalha as obras externas, né? Então, é bom se planejar agora para poder garantir aí sua piscina para o final do ano, tá bom? Obrigada por sua pergunta. É, vamos ver umas primeiras aqui. Marlúcio, né? Marlúcio. Qual o melhor tipo de aquecimento e qual vale mais a pena hoje para usar a piscina o ano todo? Então, nós trabalhamos com o trocador de calor e com o aquecimento solar. O aquecimento solar não funciona o ano todo, tá bom? Ele é um aquecimento, assim, o melhor custo-benefício, porque o custo dele é quase, de funcionamento, chega, é quase zero, né? Tem uma motobomba, mas gasta super pouquinho. Só que nas épocas de frio ele não funciona. Então, se você quiser funcionar o aquecedor da sua piscina o ano todinho, inclusive essa época aqui, tá fazendo frio aqui em São Paulo, você tem que adquirir o trocador de calor e tem que falar para os vendedores que você vai querer usá-lo o ano todo para dar uma super dimensionada, para que ele consiga trabalhar legal mesmo nessa época aqui. Porque aqui em São Paulo, aqui em Antibaia, né? As madrugadas estão fazendo 8 graus, 10 graus, então é um inverno bem frio. Mas se você dimensionar direitinho o trocador de calor, ele funciona mesmo nessas épocas, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Pessoal, manda, por favor, pelo pontinho de interrogação as perguntas, tá bom? O José Antônio Oliveira, você sempre comenta que a piscina de vinil é melhor quanto o custo-benefício. Você pode... Ai, corta, né? Quando eu compartilho. Você poderia replicar? E aí você tentou continuar escrevendo, mas cortou. Então, a piscina de vinil realmente é o melhor custo-benefício. A minha piscina é uma piscina em vinil, porque para mim é importante isso. Um outro benefício muito grande da piscina de vinil, ao meu ver, é você poder trocar o revestimento ali muito rapidamente, de uma maneira limpa e rápida. Você tira um vinil velho e coloca o novo no mesmo dia. Então, isso é fantástico, né? Os outros tipos de piscina, para você dar uma revitalizada, deixar ela nova novamente, você até consegue. Mas é uma obra mais demorada, faz mais sujeira. Então, assim, realmente, porque o vinil é o seguinte, o vinil ele é construído em alvenaria. Existe uma alvenaria e no lugar do revestimento vai o vinil. Então, é uma piscina também bem robusta, bem segura e perfeita. Tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Cláudio Santos. Para manter aquecido o ano todo e não ter um custo tão alto como o trocador, é possível fazer um sistema solar. Então, esse é o melhor dos mundos. Fazer os dois sistemas, o solar e o trocador de calor, tá? Se você ver aí os nossos vídeos e as nossas sugestões, é exatamente essa. Você ter os dois sistemas, aí o solar, seis, sete meses do ano, vai te atender, assim, perfeitamente. Tá bom? E os outros cinco meses, você vai com o trocador de calor. Então, assim, o ideal é esse. Você ter os dois aí, para quando o solar não conseguir te atender, você usar o trocador de calor. E, dessa maneira, você vai ter uma economia tremenda. Eu creio que, no primeiro ano, você já tira o custo, aí, do sistema que você teve que ter a mais, aí, que é o caso do solar. No primeiro ano, você já mata isso daí, já fica com os dois sistemas e consegue ter uma boa economia de energia. Bom? Obrigada por sua pergunta, Cláudio. Vamos lá. O Luiz Fernando. Boa noite. Existe algum tamanho padrão para borda ou não? Para pedra de borda, será? Então, Luiz Fernando, eu creio que é a pedra de borda, né? Que você está falando. Assim, não existe. Você pode fazer um tamanho diferenciado, tá bom? Nós temos o nosso padrão, né? Nós temos, inclusive, uma pedra boleada especial que nós mandamos fazer sob medida, com os cantos sob medida, para se adaptar melhor ao nosso modo construtivo. Mas, existem diversos tamanhos de bordas aí, no mercado, diversos tipos de material também, tá bom? Obrigada por sua pergunta. A Márcia Soares perguntou o seguinte, para o revestimento da piscina pode ser qualquer um ou só pastilha? Então, Márcia, é o seguinte, para você colocar pastilha, azulejo ou pedrejal, você tem que fazer uma estrutura que chama concreto armado, tá? Que é uma estrutura mais robusta, impermeabilizada, que tem... É o único sistema construtivo para a colocação de azulejo reconhecido pelo CREA, padronizado, com cálculos estruturais, tá? E a piscina de vinil, ela é feita em alvenaria armada. É uma alvenaria revestida com o vinil. O vinil já é impermeável, então, são dois tipos diferentes de estrutura para receber diferentes revestimentos, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Qual a quantidade de cavalos suficientes para focar cada bico de hidromassagem? Então, aí depende muito do projeto que você fez, né? Nós, para três bicos de hidromassagem, nós usamos a motobomba de um cavalo, né? Então, aí seria nem meio cavalo por cada bico, mas aí depende muito do que você construiu, o encanamento que você fez, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Obrigada. Vivian Soares, vocês fazem orçamento sem compromissos? Claro, Vivian, vocês solicitem box para nós, tá? E aí o primeiro orçamento, o primeiro contato com a empresa é por telefone, por e-mail, por WhatsApp, para a gente, para os nossos consultores explicar para você como nós trabalhamos, o que nós podemos oferecer para você, você explicar o que você quer, a gente verificar se nós podemos te atender, né? E aí se avançar essa negociação, se fizer sentido para você, aí a gente vai pessoalmente te atender para fechar negócio, tá bom? Vai ser um prazer atendê-la. Pode mandar inbox que nós respondemos para você. Obrigada. Ah, pergunta da Vivian também. Vocês fazem tudo, começando do zero, alvenaria, nós fazemos tudo, tá? Começando do zero, fazemos a construção por etapa, né? Nós iniciamos a obra, fazemos a construção, a hora que a alvenaria está pronta, nós tiramos a medida, mandamos produzir o vinil, isso daí vai levar mais ou menos 30 dias, e depois nós vamos agendar com você um dia para colocar o vinil, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Os custos básicos de alvenaria, hidráulica, elétrica, geralmente chega a 5 mil? Então, aí vai depender muito do tamanho da piscina, mas as piscinas que nós trabalhamos, nós temos que ali, normalmente está mais que 5 mil, tá? Porque houve um aumento, né, nos materiais. Então, assim, é mais que 5 mil e vai ser proporcional ao projeto, ao tamanho da piscina. Tá legal? Obrigada por sua pergunta. A Márcia Oliveira perguntou o seguinte, tenho 30 metros quadrados, dá para fazer uma piscina? Olha, Márcia, provavelmente dá, tá bom? Mas eu, assim, a gente não sabe o que tem ali, o que não tem, qual é a disposição, mas provavelmente dá sim, tá bom? Eu sempre falo, às vezes a pessoa faz uma piscina pequenininha, tipo spa, mas coloca acessórios, LEDs, aquecimento, fica uma belezinha, fica muito lindinha, dá para curtir e relaxar bastante. Brincar também, se for no caso de criança, dá para aproveitar a piscina de qualquer tamanho, tá bom? É sempre muito bom. A Paula Gomes fez uma pergunta bem grande que está cortando aí. Eu creio que ela diz que é uma piscina grande e uma piscina pequena, deve ser isso, deve ser igual a minha aqui. Um spa e a piscina grande, se dá para aquecer só o spa. Se foi preparado para isso e o spa for fechado, né, o spa for realmente separado da piscina, você consegue fazer isso tranquilamente. No meu caso, eu sempre falo o seguinte, nós, a minha piscina é 10 por 5, tem um spa de 4 de diâmetro, né? E o meu aquecedor é para a piscina toda. Então, quando eu vou aquecer o spa, aquece rapidinho. Então, eu uso bastante o spa e o meu marido, a gente aproveita bastante o spa e é rapidinho, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Hélio Silva quer saber o seguinte, é possível solicitar orçamento somente da alvenaria em um primeiro momento? O Hélio, nós não fazemos só alvenaria, tá? Fazer alvenaria e deixar lá para depois você comprar o vinil, né? Nós nem temos esse preço na tabela. Normalmente, a gente já vende a piscina e o cliente, se ele quiser esperar um tempinho para colocar o vinil, não sendo numa área úmida nem litoral, assim, né, que não convém deixar a piscina vazia, você pode esperar ali alguns meses para terminar o acabamento ou terminar a construção da casa, acabamento da casa e colocar o vinil posteriormente sem problema nenhum, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Pessoal, para quem chegou agora, eu estou vendo que vocês estão fazendo bastante perguntas no feed, só que eu não consigo nem acompanhar, nem ler, tá bom? Porque ele sobe rapidinho. Por favor, envia as perguntas do lado direito, a do meio é um pontinho de interrogação, envia a pergunta por lá, porque daí eu compartilho, que nem eu estou fazendo, e respondo, tá bom? Marlúcio, quais os cuidados tenho que ter ao fazer alvenaria para colocar o vinil? Então, Marlúcio, na verdade, assim, precisa saber, né, o processo construtivo, tem que ser uma pessoa que tem experiência em construir piscinas e construir piscinas em vinil. Tem uma técnica especial, um modo construtivo especial para vinil, tem a colocação do perfil ali na borda, que tem que ser muito bem colocadinho, tá bom? Então, obrigada por sua pergunta. Aliette Moreira, qual a diferença entre borda infinita ou suspensa? Em terrenos com desnível, né, qual a melhor alternativa? Então, é que às vezes, a borda infinita é a borda infinita, é aquele transbordamento, né, onde tem o transbordamento, aí embaixo tem um coxo, que seria uma mini piscininha, que vai captar a água que cair e vai retornar para a piscina através de motobombas, né? Então, a borda infinita é uma coisa. E a piscina suspensa, aí no caso, as duas seriam, a borda infinita também é suspensa. E no caso de um terreno em declive, você faz a piscina suspensa porque ele é em declive, então ela tem que ser suspensa, tem que ser autoportante, é uma estrutura diferenciada, porque ela não vai ter o suporte ali da terra em volta. E depois você pode fazer deck, no caso dela ser suspensa, né, deck, ou fazer muros e aterrar ali, aí vai depender muito da sua opção, da opção lá da sua família. Mas são duas coisas bem distintas, tá bom? A piscina suspensa, ela pode ser em qualquer modelo, em qualquer formato, e a borda infinita é um modelo, né? Um tipo de piscina com borda infinita, que é muito bonita, né? Muito linda, mas assim, a maioria dos casos, você faz uma borda infinita quando você tem uma paisagem, né? Assim, à frente ou embaixo, né? Mas nós já fizemos borda infinita também em quintais, aí vai depender muito do gosto da pessoa, tá bom? Obrigada por sua pergunta. E aí, se você quiser ver piscina com borda infinita, vai nos destaques, tem um iconezinho lá, borda infinita, aí você vai entender, tá bom? Obrigada por sua pergunta. O Robson, qual o preço médio para uma piscina simples? O Robson, sempre nas lives as pessoas querem saber preço e orçamento. E eu explico que não tem como a gente passar preço por aqui, porque para você passar um preço, você tem que ter um descritivo, né? Do que tá, do que não tá, incluso. Isso, inclusive, nas redes sociais. Para você divulgar o preço de alguma coisa, você tem que praticamente ter o contrato ali junto, senão você pode ter problema jurídico. Então, o que acontece? Eu indico para você entrar no nosso site, solazerpiscinas.com.br barra promoção. Ali sempre tem uma promoção, promoção do mês, e vai ter o descritivo, que inclui o que é por conta da empresa e o que é por sua conta, e o que pode, né? E alguns casos, né? Que podem diferenciar aí o preço ou não. Tá bem explicadinho lá. Ali você vai ter uma noção de preço, tá bom? Obrigada. E se você quiser um orçamento personalizado, solicita inbox que a gente responde para você. Muito obrigada pela pergunta. Ah, Érica. Eu quero construir uma piscina de vinil e também usar cadeiras dentro da piscina. Isso é possível? Ô, Érica, depois você vai ali também nos destaques, empresa, e você vai ver ali uma das piscinas da nossa empresa é em vinil e tem espreguiçadeira, tá bom? Porém, na prainha onde a gente coloca as espreguiçadeiras, tem uma pedra mármore, tá bom? Não é possível você colocar cadeiras ou espreguiçadeiras direto no vinil, tá bom? Você já tem que planejar isso com antecedência e combinar para que tenha uma pedra mármore ali, tá bom? Fica muito lindo. Tem fotos ali nos destaques empresa, tá bom? Espero que você goste. Obrigada pela sua pergunta. A Vivian quer saber as condições de pagamento, né? Então, as condições de pagamento no cartão é em 10 vezes sem juros, 10 vezes iguais, tá? Sinal mais 9 no cartão. Ou então você dá um sinal maior de 20% e divide o resto em 12 sem juros no cartão, tá bom? Tanto piscina quanto revestimento. Obrigada, Vivian, por sua pergunta. Boa noite, Paulinho. Tudo bom? O José Antônio Oliveira perguntou o seguinte durante a construção da piscina posso estar morando no imóvel? Vocês levam toda a estrutura para a sua equipe de trabalho? Então, José, é necessário um alojamento para a nossa equipe. O que seria esse alojamento? Um cômodo para eles dormirem com banheiro, né? Um quarto, um banheiro e uma cozinha para eles utilizarem. O restante eles levam. Levam colchão, panela para cozinhar, comida e tudo mais. Mas é necessário ter este local, este ambiente para eles ficarem. Porque como nós atendemos até 250 quilômetros aqui de Atibaia, é totalmente inviável eles irem e voltarem. Mesmo se for 50 ou 70 quilômetros de Atibaia, é inviável ir e voltar todo dia. A obra não rende. Eles ficando no local, o trabalho é muito mais rápido e rende muito mais. Tá bom? Obrigada por sua pergunta. Obrigada. O João Vitor fez a mesma pergunta. Acabei de responder. Tá, João? É necessário um quarto, banheiro e uma cozinha para eles levarem todas as coisas deles e ficarem alojados lá. Obrigada por sua pergunta. Para quem está entrando agora, chegando agora, nós estamos respondendo as perguntas pelo ponto de interrogação. Embaixo, assim, à direita, tem três botõezinhos. O do meio é um ponto de interrogação. Aí você clica lá, já vai abrir e você já tem o campo para você escrever a sua pergunta. Você escreve lá, eu compartilho com todo mundo e vou respondendo. tá bom? Por gentileza. O Mar Lúcio quer saber o perfil para encaixe do vinil pode ser colocado depois da alvenaria? Primeiro, é, ele é colocado depois. Primeiro você tem que construir a piscina para colocar o perfil nas bordas. tá bom? Ele é depois mesmo. Eu não sei o nome, né? Pipofi. Pipofi. Existem boas opções para espaços menores? Qual indica? Então, essa é uma pergunta bem recorrente, né? Mas existem sim, tá? Você pode fazer tipo spa, né? Mas piscina, mas o tipo spa pode ser redondo, pode ser quadrado, com banco, com hidromassagem. Você pode, como é uma piscina pequena, você pode aquecer por um custo mais baixo, tanto do equipamento quanto mensal. Então, dá para você fazer algo bem legal. se você tiver criança, de um jeito, se for só adulto que for usar, aí você faz mais tipo spa mesmo, para ficar uma coisa bem relaxante, bem bacana, dá para aproveitar bastante. Eu sempre falo, a piscina legal é a piscina, a sua piscina, né? Que vai ser de acordo com o seu terreno, de acordo com a sua família, de acordo com o seu gosto. Então, dá para aproveitar muito qualquer tamanho de piscina, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Então, uma pergunta que chegou aqui para mim, logo no começo, eu deixo, como substituir o tratamento do cloro pelo aparelho que quebra a molécula pelo sal. Então, deve ser o gerador de cloro, né? Então, é só substituir. Nós não trabalhamos com gerador de cloro, tá? Nós trabalhamos no nosso e-commerce, mas no nosso construtora de piscina, onde nós temos a oportunidade de conversar com o cliente, explicar os benefícios de cada um dos tratamentos, nós optamos pelo ionizador, que nós cremos que é o equipamento mais completo e que traz uma qualidade melhor, tanto para a saúde, quanto para manutenção e tudo mais. Mas, você pode substituir o tratamento de cloro por um tratamento por aparelho, um tratamento alternativo, perfeitamente, sem problema nenhum, tá bom? é só seguir as instruções de instalação do equipamento e pronto. Obrigada por sua pergunta, Sérgio. A Roberta quer saber o seguinte, você pode dizer que vinil indicaria com azul escuro, lindo? Então, Roberta, eu não falo de vinil, porque assim, precisa mostrar, né? Precisa mostrar para você poder falar sobre vinil. Então, como eu não estou com nada aqui e o Instagram da Solazer não consegue compartilhar fotos, eu até gostaria muito de fazer lives e compartilhando fotos, mostrando a obra para vocês, mostrando, mas eu já reclamei em vários canais e não obtenho resposta, eu não consigo compartilhar fotos nas lives, então isso atrapalha um pouquinho, então eu não tenho as estampas aqui, tá bom? Mas assim, o único azul escuro que tem é o pastilha cobalto, tem várias obras, várias fotos no nosso feed, tá bom? O que você vê ali escuro é azul cobalto, que é muito linda, fica muito linda. Obrigada por sua pergunta. M10-13, poderia dar uma breve explicação sobre como funciona o tratamento por ionização? Então, o tratamento por ionização é muito bacana, tá? É com íons de cobre e íons de prata, né? Ele é um aparelhinho que você vai, uma caixinha assim, ó, desse tamanhinho, você vai instalar na casa de máquinas, no retorno da água filtrada pra piscina. Então, conforme a piscina vai passar ali no filtro, ele vai passar no ionizador e vai pra água da piscina. e é contra bactérias, vírus, fungos, algas, então ele é bem completo e assim, nós cremos que ele é o melhor do mercado por quê? Porque ele deixa residual na água. O que que isso significa? O equipamento não tem que estar ligado pra água passar lá e ser esterilizado, ser limpa ou ser tratada, tá? O íons de cobre e de prata, eles ficam na água. Então, a água vai estar tratada mesmo com o filtro e o aparelho desligado. Então, ele é bem completo, é super saudável, tá bom? Porque a descarga de íons e de prata na água é mínima, tá? é super tranquilo em relação à saúde. Eu não sei te citar assim, a quantidade, porque é uma coisa bem específica, mas é totalmente aceitável pelo corpo humano, não tem problema nenhum, que tem gente que tem medo, ah, mas a prata pode intoxicar, mas é o mínimo possível ali na água, vai tratar a água e não vai fazer mal pra saúde. Então, é um equipamento muito bacana. e assim, todo mundo que tem é bem satisfeito. Se tiver alguém na live que tem ionizador, pode até testemunhar. Obrigada por sua pergunta. Vocês também fazem a parte de iluminação em LED? Quando nós construímos a piscina, nós fazemos tudo, tá? Todos os acessórios que você adquirir, nós já instalamos, inclusive o LED, tá bom? E o LED é um acessório que a gente sempre fala, ou você adquire ele quando você tá construindo a piscina, ou então você só vai conseguir tê-lo no dia que você for fazer uma reforma grande, porque ele é fixado na alvenaria. então existem acessórios que eles são fixados na alvenaria da piscina, então eles têm que ser muito bem planejado e pensado porque depois as pessoas se arrependem. Se ela não colocar ali na hora, passou, a piscina já tá pronta, ela não colocou e não tem como colocar de imediato, só um dia que for fazer uma grande reforma. e o LED é um desses, então precisa fazer um planejamento, o que eu vou querer na minha piscina e verificar quais são os acessórios que você obrigatoriamente tem que adquirir junto com a construção e alguns que você pode adquirir depois que vamos dizer é o tipo da escada, uma escadinha em açu inox, se você não comprar ela agora, for comprar ela só depois que a piscina estiver pronta, não tem problema nenhum, ela é chumbada ali na pedra, ela é chumbada externamente, então não vai ter problema nenhum, agora acessórios que são chumbados na alvenaria precisam ser bem pensados para depois não se arrepender, e o LED é um deles e vale muito a pena, fica muito bonito, muito legal, é algo assim estético, não vai iluminar o ambiente, não vai iluminar o quintal, é uma coisa bem focada na piscina, porque chegou a acontecer de clientes que eles achavam que o LED interno ali na piscina e iluminar o quintal dele, não é isso, é algo bem focado na piscina, é um benefício que você vai ter ali estético, tá bom? Mas vale muito a pena, muito lindo, obrigada por sua pergunta. a borda da piscina da minha tia é muito quente, a sol lazer tem alguma borda que não esquenta, então é assim, o piso mais atérmico que existe, chama cementício atérmico, tá? É uma tecnologia relativamente nova e é o único piso de piscina que não vai esquentar, tá? lá no showroom nós temos, numa das piscinas nós temos esse revestimento de cimento, né? Mas não é, é uma tecnologia especial ali, mas ele é de cimento, chama piso cementício atérmico, pode estar 40 graus, aquele calor, você pisa naquele piso e ele tá fresquinho, então é o único tipo de piso que não vai esquentar, os demais, até mesmo as pedras naturais que são muito utilizadas em piscina, elas não esquentam tanto, mas elas esquentam um pouquinho sim, então a solução é esse piso aí, o custo dele não é dos mais em contas, justamente por causa da tecnologia, mas vale muito a pena, é muito lindo também e vale muito a pena por ser 100% atérmico, tá bom? Obrigada por sua pergunta. Então, mais uma pergunta sobre a borda infinita, né? A borda infinita é um recurso para locais específicos ou eu posso fazer em qualquer projeto? Assim, você pode fazer, normalmente ele é mais usado em terrenos com pequeno desnível, justamente porque precisa ter um pequeno desnível para poder a borda ser infinita e descer ali a água e cair para um coxo que eu falo para vocês entenderem uma mini piscina que vai captar aquela água que caiu e voltar para a piscina, mas inclusive esse ano nós fizemos uma borda infinita num quintal ali no Guarujá, nós não colocando, ela ainda não ficou 100% pronta porque nós construímos o cliente ia terminar ali a obra em volta a casa mas daqui uns 30 dias nós vamos colocar o revestimento em vinil e ele não tinha nenhuma paisagem específica nada então depende muito do gosto da pessoa tá bom? Obrigada por sua pergunta O Wagner perguntou qual o tamanho ideal você indicaria para fazer uma piscina que é numa chácara né? Então Wagner essa pergunta é muito difícil de responder porque depende do tamanho da chácara depende de quantas pessoas vão usar essa piscina é bem bem difícil de responder sem maiores detalhes né? Mas eu creio aí que uma piscina média vai uma piscina média que não é nem grandona nem pequena é uma 8 por 4 que é um tamanho bem utilizado tá bom? se você tiver espaço deve ter porque é uma chácara uma 8 por 4 é média uma 10 por 5 já é uma piscina grande então eu creio que seria mais ou menos isso daí tá bom? aí dependendo de quem vai usar você pode fazer com um L uma parte mais rasa para criança aí vai depender se você quiser solicita um orçamento em box aí você conversa com os nossos consultores troca ideia explica direitinho o que você necessita a gente te auxilia tá bom? obrigada por sua pergunta então tem duas perguntas aqui de ionizador vou responder as duas aqui uma é da Vivian esse tratamento substitui o cloro deve ser o ionizador o ionizador substitui o cloro sim tá? ele é você só vai precisar usar o cloro se chover muito e desestabilizar o pH da água tá bom? aí você regula o pH dá uma joga o cloro e passa aí que nem a minha piscina tem o ionizador no verão como chove muito e a gente usa bastante a piscina a gente usa cada 10 dias um pouquinho de cloro quando usa muito a piscina também muito protetor e muito creme pra cabelo também no final do dia a gente joga um pouquinho de cloro mas é só diminui aí você vai usar 5% do cloro que você usava e vai ter a piscina muito mais saudável usando o ionizador tá bom? e a outra pergunta que estava lá também sobre o ionizador é se é em relação ao tamanho da piscina é em relação ao tamanho da piscina tem vários modelos né? e aí é conforme a capacidade cúbica da piscina é um ionizador indicado e eu creio que perguntou sobre a manutenção também aí quando você a manutenção é o seguinte é trocar os a parte de dentro dele onde vai produzir ali os íons normalmente de ano em ano se você usar bastante sua piscina usar frequentemente como tem que ser a sua piscina é de ano em ano ali que vai ser mais ou menos é uns 20% do valor do equipamento tá bom? obrigada o Bruno fez uma pergunta interessante vocês fazem piscina de areia? qual a sua opinião sobre esse tipo de piscina? nós não fazemos piscina de areia eu já fui numa casa que tinha piscina de areia eu não gostei porque primeiro é uma cor que não favorece em piscina piscina beige eu não gosto não favoreceu e era um ambiente pequenininho então ficou feinho deu uma impressão que era um laguinho não uma piscina e entrando nessa piscina ela é ela machuca ela não tava lisinha não sei se todas são assim tá bom? vou falar porque vai saber se a pessoa que comprou comprou num lugar que era porcaria mas era algo que machucava e tinha criança ficava de joelho ali machucava joelho então a experiência que eu tive com piscina de areia foi péssima eu achei eu achei horrível tá? começando ali pela cor beige eu acho que é uma cor que não favorece muito menos piscina e o a textura dela era uma textura que não era agradável e machucava chegava a machucar biquíni então nem pensar não dava ali porque ela ela vai caindo assim né ela não tem bordo igual piscina normal mas não dava pra sentar porque estragava biquíni então eu não gostei tá bom? obrigada por sua pergunta pra quem tá chegando agora por favor envia as perguntas no canto direito lá embaixo do meio é um pontinho de interrogação por ali eu compartilho e respondo pra vocês a Márcia quer saber a diferença de valor de uma piscina de alvenaria para a divinil e na verdade não é alvenaria tá Márcia a diferença de uma piscina de concreto armado que é a estrutura pro azulejo e a divinil porque a divinil que chama alvenaria a estrutura tá então a diferença de uma piscina de concreto armado pra uma piscina de vinil normalmente é 50% tá uma de concreto vamos dizer que seja 100 a de vinil é 50 então a de vinil é 50% do valor de uma de concreto armado obrigada por sua pergunta esse eu já respondi que é quando é necessária a troca esse daqui eu já respondi que é do ionizador quem tiver mais perguntas pode mandar ali no ponto de interrogação a Roberta perguntou o seguinte olá a água será a água será saída via pluvial não pode ir para isso correto exatamente você não pode ligar a saída de água da sua piscina no esgoto tem que ser no pluvial é proibido né se você fizer isso dá um problemão tá certinho viu Roberta ô Vivian você quer saber qual piscina é melhor se é concreto armado se é vinil nós trabalhamos com as duas e nós só trabalhamos com produtos que nós acreditamos por isso que tem coisa que a gente trabalha tem coisa que a gente não trabalha aqui na solas e piscinas que é onde a gente tem a oportunidade de ter o contato com o cliente e explicar para ele no nosso e-commerce nós trabalhamos com várias marcas com vários produtos com vários equipamentos porque no e-commerce o cliente busca lá no Google e compra o que ele quiser né ele que escolheu ali não sabemos o porquê mas quando a gente tem oportunidade de explicar para os clientes a gente pode selecionar então nós selecionamos trabalhar com concreto com vinil porque nós acreditamos nos dois produtos então tem qual é melhor tem qual é melhor para você então eu sempre falo para os nossos consultores escutar o cliente o que ele deseja de uma piscina para que a gente consiga ver e tentar oferecer a melhor opção para ele tá bom aí também me posicionei várias vezes aqui nas redes sociais dizendo que a minha piscina é vinil porque eu sou uma pessoa que valorizo muito o custo-benefício e também valorizo muito essa possibilidade de você poder estar sempre com a piscina nova você trocar o vinil eu gosto de ter as coisas novas né assim tudo novinho tal então o vinil me possibilita isso de uma maneira muito prática muito rápida e muito mais econômica do que você trocar o azulejo de uma piscina né muito mais rápido e muito mais econômico também então o vinil me atende perfeitamente a minha opção é vinil tá bom mas aí depende de cada cliente obrigada por sua pergunta o Wagner perguntou o seguinte o que você diz da piscina de fibra o Wagner nós da Solazer Piscinas nós começamos no ramo em 1986 fez 35 anos agora em maio nós começamos com piscinas de fibra tá só que lá naquela época era diferente não era piscina de fibra hoje de hoje tá então chegou ali em 2012 nós tiramos da nossa linha as piscinas de fibra porque elas não elas começaram a não atender mais o nosso padrão de qualidade então nós decidimos tirar da nossa linha porque não não valia a pena tá ela tem diversos contras né é a manutenção dela é muito complicada porque é uma repintura e a repintura de uma piscina de fibra não é não é a pintura que ela recebeu na produção porque ela é moldada né então primeira coisa do molde é a pintura então é depois as outras camadas e quando ela tá fora ali do molde você repinta ela com uma outra tinta que não fica muito bacana não fica mais com aquele brilho que tem uma piscina de fibra nova outra desvantagem muito grande é o transporte o transporte dela é complicado o acesso dela às residências é complicado e como ela não tem a espessura que ela tinha 35 anos atrás muitas das vezes ela quebra no transporte ela quebra quebra ao passar uma um muro tá e dá pra remendar ali no local mas o cliente não fica satisfeito é uma piscina nova ele não quer a piscina remendada então pra nós não é uma boa tá nós tiramos aí da nossa linha por não acreditar mais no produto obrigada por sua pergunta o Rafa fez a seguinte pergunta qual a cor de vinil está em alta em alta né a gente compartilha corta um pedacinho então Rafa assim o mais vendido ainda é o azul né em alta eu creio que estão os tons de verde né não só pra vinil pra piscina no geral porque assim os grandes arquitetos os grandes nomes da arquitetura é tão divulgando bastante os tons esverdeados pra piscina nós vendemos também mas sempre que eu faço enquetes entre o verde e o azul 70% das pessoas ainda preferem o azul eu sou uma pessoa que prefiro o azul também eu acho que fica mais bonita a água fica mais bonita com os tons de azul mas o que está em alta mesmo são os tons em verde tá bom obrigada por sua pergunta vamos ver olha o André meu amigo faz uma pergunta dessa porque de uns tempos pra cá ficou caro construir uma piscina os orçamentos são desanimadores André é o seguinte né a hora que entrou a pandemia o ramo da construção civil e alguns outros ramos derivados do petróleo e tudo mais plásticos tiveram aumentos assim vamos dizer que a gente não consegue entender nós aqui nós pequenos não conseguimos entender porque o negócio é muito maior do que a gente possa imaginar então assim realmente no último ano teve um acréscimo não só nas piscinas mas nos materiais em geral material de construção também então toda construção civil infelizmente sofreu e está sofrendo com isso tá bom mas é esse o motivo e tem alguns outros ramos também que estão passando por isso né que são os descartáveis vamos ver como que vai ficar né nós acreditamos sempre que vai vai dar bom vai ficar tudo bem obrigada por sua pergunta a Erika Mello a Solazer faz piscina personalizada com estampa rosto de pessoas então no vinil dá pra fazer sim é no vinil que você deve estar falando né dá pra fazer sim é se você for ver ali no nosso feed as que nós fizemos personalizadas deixa eu ver se foi não é quase todas não são todas todas foram personalizadas com time de futebol a última que nós fizemos foi do Santos foi pra um jogador do Santos e nós já fizemos São Paulo Corinthians Palmeiras Santos mas dá pra personalizar sim tá bom obrigada por sua pergunta pergunta do Giovanni qual a possibilidade da piscina ter infiltração por ser de vinil deve ser vazamento né uma piscina vazar por ser então o vinil ele é impermeável tá então isso já é a vantagem dele não é alvenaria que é impermeável é o vinil quando há um vazamento numa piscina de vinil a maioria das vezes é no encanamento na parte de tubulação em volta porque o que acontece é nós construímos a piscina a tubulação nós colocamos de muitos anos né que nós já temos esse padrão nós sustentamos ali a tubulação com uma ferragem né não deixamos a tubulação solta ali mas às vezes o cliente contrata é pessoas não cuidadosas pra fazer o acabamento em volta e na hora ali eles socam o encanamento sabe quebra alguma coisinha e coloca o piso em cima aí vai dar vazamento tá bom mas normalmente é na parte de tubulação quando ocorre é isso daí tá bom obrigada o ferreira tá dizendo assim ó depois da pandemia eu fechei o contrato de um milhão e duzentos e entreguei a obra no vermelho ai é triste não ferreira muito triste mesmo a cintia perguntou o seguinte vocês atendem o rio grande do sul cintia a parte de construção civil nós atendemos até 250 quilômetros da nossa cidade que é Tibaia São Paulo então nós atendemos o rio grande do sul as demais regiões do país as demais localidades do país nós atendemos com fornecimento de equipamentos acessórios e produtos para piscinas e saunas tá bom através da Solazer Shop solazershop.com.br tá bom nós somos distribuidor assim de várias marcas nós atendemos bastante todo o Brasil consumidor final tem lojista que compra da nossa empresa tá bom nós temos condições muito bacanas mas a construção civil não atendemos obrigada por sua pergunta pessoal daqui a pouquinho eu já vou encerrar tá que já faz uma hora que eu tô aqui com vocês senão vocês vão cansar de mim né vão achar que eu falo muito então essa pergunta aqui do Dr. Poo é praticamente a resposta que eu dei né sabemos que é muito comum vazamentos em piscinas como evitar este problema é nas piscinas de concreto né quando você for colocar azulejo na piscina você só fazer estruturas de concreto porque tem pessoas que querem colocar azulejo mas querem fazer estruturas de alvenaria muitas das vezes dá problema tá dá vazamento porque tá fazendo a estrutura errada né e no caso da hidráulica é você colocar suportes na hidráulica não deixá-la solta ali pra se tiver alguma movimentação de terra ela não soltar não quebrar é você dar suporte em toda a hidráulica da piscina isso daí evita bastante vazamento tá bom obrigada por sua pergunta a Vivian perguntou o seguinte a casa onde vai fazer a piscina precisa ter documentação em dia eu acho que você quer saber se precisa da aprovação da prefeitura né essas coisas é assim a lei é que qualquer tipo de construção que nós vamos fazer ou adicionar a gente registre na prefeitura pra que eles possam cobrar os tributos em cima do que a gente fez de novo ali agora nós temos vários clientes principalmente de chácaras que não fazem isso agora a lei é fazer tá bom então sempre a lei é que você você faça né tá bom obrigada por sua pergunta essa pergunta eu não entendi muito bem mas eu vou tentar responder tá bom medir e acertar o pH da piscina é fácil de fazer sem um piscineiro e sobre o ajuste da temperatura deve ser quando você tem um aquecedor não é a maioria dos a maioria não os aquecedores é a maioria a maioria dos aquecedores os que nós trabalhamos são todos automatizados mas a maioria também é você já deixa ele regulado a temperatura tá bom e tem ali o o termo vai aparecer na telinha dele quantos graus ele tá é quanto ele vai você vai regular olha eu quero 30 graus vai aparecer ali quanto está e ele vai trabalhando até atingir o 30 graus depois desliga é automatizada essa parte de aquecimento é automatizada tá bom só você ler direitinho os manuais a gente sempre fala todo equipamento que você adquirir principalmente os automatizados você tem que entender você tem que ler os manuais para que você não estrague os equipamentos né às vezes a gente tem preguiça mas é necessário para a gente entender do produto e tratar ele da maneira que ele tem que ser tratado para que ele tenha vida longa para que não quebre para que não dê problema tá bom esse é o caso de piscina esse é o caso dos equipamentos de piscina filtro motobomba você tem que dar uma lida ali no manual aprender às vezes nós no final da obra os nossos encarregados dão ali uma orientação para o cliente mas o que acontece como ele nunca mexeu ali os 15 minutinhos que ele vai ouvir não vai ser suficiente para ele gravar e já sair fazendo então ele tem que aprender ali na hora receber uma orientação mas ele tem que ler os manuais e praticar e aí depois ele vai ficar craque mas no começo você tem que ler os manuais de garantia os manuais de funcionamento dos equipamentos de manutenção para ter vida longa aí na sua piscina tá bom? é um investimento que você faz que você tem que cuidar obrigada por sua pergunta bom pessoal eu vou terminar por aqui essa live tá bom? agora são nove vinte e um e oito já faz uma hora e oito que eu estou falando senão vocês vão cansar obrigada José Antônio por participar dessa live o Natúlio Santos parabéns pelo trabalho obrigada Ferreira seus feedbacks são os melhores obrigada espero contar com a presença de vocês sempre na próxima quarta-feira estaremos aqui às vinte horas e terei o maior prazer de responder as perguntas de vocês não precisa ter vergonha de fazer pergunta tem gente que fala desculpa de eu estar fazendo essa pergunta mas não é desculpa vocês não trabalham com piscina então não tem obrigação nenhuma de saber nenhuma pergunta é boba nada disso tá bom vocês podem mandar a pergunta que nós vamos responder com maior paciência com maior carinho sem problema nenhum tá bom boa noite a todos bom restinho de semana obrigada pela presença de todos obrigada Kauan pela força aí de responder no feed obrigada Felipe pela força de responder aí no feed também e na próxima quarta estaremos aqui às vinte horas tá boa noite a todos fiquem com Deus e muito obrigada até a próxima Obrigado.